Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, esses dias saiu a atualização 0.6 do Scan e com ela veio a modificação de criação de personagem que veio o sistema de metabolismo novo e mudou muita coisa no jogo eu até tinha feito o primeiro vídeo do Scan como cria o personagem, pra que serve cada atributo, cada skill só que com essa atualização mudou totalmente a forma de você criar teu personagem e jogar também então nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que é pra vocês criar um novo boneco, um novo personagem nessa atualização, beleza? então vamos lá de cara, a gente já olha assim e já vê que mudou bastante coisa antes a gente tinha idade pra escolher, tinha o tamanho do órgão, do personagem e agora tem ainda, só que não voga mais nada que você pode aumentar e diminuir que é a mesma coisa outra coisa que mudou também é a idade, não tem mais idade a faixa de idade, se eu não me engano, é 30 anos agora pra todos os personagens beleza? com isso, pessoal, a gente tinha um bônus aqui, né? diminuindo o tamanho do órgão o que aconteceu? não tem mais esse bônus, certo? e nem bônus de idade, porque antigamente você colocava um personagem lá com a idade mais avançada você tinha bônus de constituição você colocava um personagem com 30 anos, 32 anos você tinha um bônus de força, um bônus de destreza e assim por diante hoje não mais, tá? igual vocês podem ver aqui, ó, o máximo aqui é o que chega, né? do jeito que vem o personagem antes a gente conseguia, por exemplo, deixar duas skills por exemplo, força e constituição em 4.0, um exemplo e destreza e inteligência em 3, né? ou 2.5, hoje não tá bem diminuído, diminuiu bastante tá? então o que que eu faço? o que que eu recomendo vocês fazer, tá? mas isso vai de cada jogador aqui eu vou tá fazendo um personagem pra sobrevivência, tá? um personagem que ele vai conseguir entrar num bunker que ele vai conseguir fazer as coisas sozinho se você for jogar pvp você não vai, por exemplo colocar tudo em inteligência porque você não vai craftar então você pode atribuir em outros atributos, né? então assim cada jogador tem um estilo, né? esse personagem eu vou criar aqui que é o... eu testei, eu achei que ficou bacana tá? e outro detalhe, rapaziada agora aqui a gente tem, né? tem essa opção tá? se ela estiver ligada o teu personagem os atributos deles é... vão ser aumentados aqui conforme você é... vai jogando, tá? a força a constituição e a destreza o único atributo que não passa de nível ele não aumenta e nem diminui é a inteligência, tá? então o que que eu recomendo? vou fazer o seguinte força 2,5 tá? dá até pra deixar é... 2, tá? porque conforme você vai fazendo exercício físico você vai andando carregando madeira carregando coisa pesada você vai aumentando a força do teu personagem a constituição mesma coisa você andando se alimentando correndo você vai conseguir aumentar também destreza mesma coisa andando pulando é... andando agachado deitado você vai aumentar a sua destreza então o que que eu recomendo aqui, pessoal? a nossa constituição ela aumenta mais rápido que os outros atributos aqui, tá? força e e destreza ele aumenta praticamente juntos tá? constituição já não constituição enquanto você por exemplo igual aqui, ó 2,1 vamos colocar 2,2 enquanto aqui você jogando você um exemplo você cria teu personagem tá 2,0 tá? em uma suposição aqui também tá 2,0 em destreza e aqui também 2,0 em força a constituição um exemplo você joga dois dias certo? a sua constituição nesses dois dias ela vai tá upada pra 2,2 a sua destreza pra 2,1 e a tua força 2,1 ou seja a constituição ela sempre upa mais rápido então o que que eu indico? tá? isso é pra você fazer um personagem que faz tudo tá? ou praticamente tudo um personagem que ele você vai conseguir fazer um pvp e você vai conseguir se virar bem no pve tá? na sobrevivência do jogo então vamos lá inteligência pessoal eu recomendo deixar em 4 tá? porque ela não upa certo? a força você pode deixar o 2,0 tá? a constituição também a destreza eu recomendo deixar 3 ok? por que? a gente tem bastante skill na destreza a gente vai usar bastante certo? então é a destreza eu gosto de deixar um pouquinho mais que a gente tem o roubo a destreza tem o driving agora aumentaram a moto a moto não faz parte do driving é uma skill só pra moto tá? então destreza eu gosto de deixar 3 aí aqui fica o seu critério tá? se você quiser deixar 2.5 aqui e 2.5 aqui ok beleza? se você não quiser ah Fabio eu quero ter um pouco mais de vida e tal então vem aqui deixa 2.0 na força e 3.0 na constituição lembrando que constituição upa mais rápido porém a força você vai upar do 1 até o 8 ok? a constituição e destreza vai até 5 não upa mais que 5 isso jogando e se você marcar essa opção aqui e deixar ligada e se você deixar off eu não fiz esse teste em servidor tá? mas eu acho que em servidor não tem como você deixar off tá? e mesmo se tiver o que vai acontecer? o teu personagem não vai upar de nível ele vai estar 2.0 ele sempre vai estar 2.0 ok? então assim vamos balancear aqui vamos deixar 2.5 e 2.5 por quê? porque que é interessante você ter um pouco de força se você deixar sem força aqui teu boneco não vai conseguir carregar muito peso você viu que ele ficou magrinho aqui ó ele não vai conseguir carregar muito peso vai se cansar mais rápido tá? porque se você vai estar com peso e vai cansar tá? você vai estar sobrecarregado sempre tá? então o ideal é deixar 2.5 aqui ok? pra você conseguir carregar uma mochila é farmar até você ir upando a força mas isso aqui é bem particular tá rapaziada isso aqui segue esse princípio tá? dependendo da tua game play ah eu foco mais no pve eu preciso de mais força porque eu gosto de farmar e tal então vem aqui na constituição deixa em 2 aqui e aumenta aqui em força deixa 3.0 ok? no meu caso aqui né eu vou deixar 2.5 2.5 3.4 ok? e vamos aumentar aqui ó clicando aqui pra ligar aqui ó fica em on beleza? nada mais é que ele ficou assim ah você quer que o seu personagem ele cresça ele passe de nível enquanto você está jogando sim então deixa em on aqui ok? beleza mudar a cabeça aqui do nosso personagem então está pronto aqui então a gente tem aqui pontos de força 5 pontos de constituição 5 destreza 6 inteligência 8 porque eu gosto de ter inteligência maior que os outros agora porque a inteligência você não upa tá? antigamente também não mas o que aumentou em inteligência pessoal medicina tá? medicina que eu recomendo você deixar pelo menos básico por enquanto o que que muda na medicina é o tanto de de material que você vai usar pra se tratar antes se você usava uma regs né pra fazer um curativo se você tiver a medicina avançada você vai usar uma regs duas regs pra se tratar se você tiver no skill ou básico você vai usar ali 3 4 5 regs dependendo do ferimento que você tiver então aqui rapaziada por enquanto que é só em quantidade de material não tem porque você masterizar a medicina deixa no básico aqui ok deixa no básico e boa outro skill super importante tá pra quem joga sozinho ou até pra quem tem clã tá é engenharia porque na engenharia você vai fazer praticamente tudo no jogo você vai construir você vai fazer baú é munição reparar as coisas então engenharia é praticamente a base de tudo ok então aqui na engenharia o que a gente pode fazer eu faço sempre eu venho aqui e deixo ela aqui no médio ó aqui pra ficar nesse ponto aqui ó bem no comecinho do i aqui ó tá sobrevivência se você não quiser colocar a sobrevivência é bem fácil de upar o mais importante agora é medicina e engenharia ok sniper é fácil camuflagem tem o macete zinho também que você upa é meio chato de upar mas dá pra upar tá principalmente se você joga num servidor que é bastante hardcore tem bastante pvp então camuflagem é sempre bom você ter nesse caso aqui ah eu no começo agora eu quero focar na minha base eu quero fazer minha base e tal deixa aqui rapaziada porque enquanto você tá fazendo a tua base é você tendo a skill avançada você vai gastar menos material certo e só que se você deixar ela aqui você vai vai sobrar esses pontinhos aqui pra você investir em outras skills tá enquanto você faz a sua base você praticamente vai upar a engenharia no máximo então por isso que eu não recomendo upar ela tudo aqui deixar ela pra quase chegando no máximo aqui tá deixa a barrinha ali no i mais ou menos do médio uma skill bastante importante também mas é fácil de upar principalmente pra você ver o horizonte pra você clicar com o botão direito do mouse e você ver onde está o norte entendeu você se localizar no mapa então a sobrevivência é importante só que enquanto você vai estar upando aqui a tua sobrevivência vai upar também você vai estar cortando uma árvore vai estar fazendo as tábuas pra fazer tua base então você vai upando sobrevivência também sobrevivência é bem fácil de upar tá então o que que eu recomendo aqui nesse caso a gente ficou aqui com 2.4 de pontos ainda você pode vir aqui colocar em camuflagem tá vai ficar no básico aqui deixar no básico tá percepção é muito bom também ó tá vendo que deu pra colocar no básico ali passou um pouquinho então vamos deixar a percepção no básico camuflagem no básico e o que sobrar aqui você coloca engenharia ok então com isso a gente zera os pontos de inteligência agora destreza rapaziada que é o segundo ponto de atributos que mais tem aqui pra gente gastar são 6.0 agora a gente aumentou aqui a motocicleta eu recomendo também deixar no básico beleza driving também deixa no básico roubo vem aqui deixa pelo menos no médio tá porque a maioria dos equipamentos bons do jogo vai tá trancado ou vai tá em airdrop ou vai tá dentro de armários dentro de bunkers e você vai precisar abrir esses armários então vem aqui coloca no médio em roubo tá se você quiser colocar o restante que você tiver ali em roubo beleza se não você vem aqui em fortividade e coloca no básico aqui também se sobrar ponto você vem aqui e coloca o restante em roubo Fabio eu quero abrir tudo não quero motocicleta não quero drive tem que ter tá pelo menos no básico pra não ficar afogando o carro vem aqui coloca o máximo que você quiser aqui em roubo né você vai tá upando a skill bem rápido também então vem aqui coloca tudo aqui mas nesse caso aqui vamos fazer o meio termo né vamos supor que eu tenho interesse em se eu ver alguma moto no mapa pra mim se locomover mais rápido aí eu venho aqui e coloco no básico aqui em fortividade também no básico ok então nossas skills de destreza ficou roubo no médio drive básico motocicleta básico e furtividade básica tá furtividade é interessante vocês ter rapaziada pra você se mover mais silenciosamente no mapa vai entrar no bunker os zumbis vão ter mais dificuldade de ouvir entendeu os max também então é interessante você deixar a furtividade no básico aqui tem um esqueminha também pra upar a furtividade e a camuflagem ao mesmo tempo tá prometo trazer esse vídeo aí ainda beleza mas é isso inteligência tá pronto né percepção básico camuflagem básico engenharia quase chegando ali no avançado e o básico de medicina ok a gente ficou agora com constituição e força constituição rapaziada corrida você upa ela correndo então não tem muita necessidade de você colocar em corrida rapa ele aqui bem resiliência e coloca tudo ali resiliência tá porque a resiliência ela interfere na rapidez que você se cura você recupera tua estamina tá então a resiliência é muito importante a corrida vai o pano conforme você vai andando ok então corrida deixa no skill aqui resiliência deixa no médio caso você quiser deixar a corrida no básico né e colocar o restante que você tiver em resiliência ok tá fica a seu critério ah eu gosto de correr e tal vem aqui coloca tudo em corrida mas resiliência ao meu ver é mais importante do que a corrida então aqui temos constituição corrida zero resiliência médium quase chegando no avançado força pessoal no começo do jogo com esse sistema de metabolismo tá bem complicado você conseguir equipamento tá eu senti que eles deu uma dificultada aí no jogo então a não ser que você jogar em servidor privado que eles colocam lá o loot em 20x tem o welcome pack essas coisas aí né eu não curto tá mas quem tem quem goste eu particularmente não gosto eu gosto de eu armar o meu o meu equipamento enfim tá então vamos lá armas corpo a corpo vamos tentar colocar no médium arquearia pessoal é muito importante o arco que tá muito bom nessa atualização porque agora quando você atira com o arco o zumbi ele 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 fica meio atordoado ele vai pra trás então você consegue atrasar bem o zumbi você não precisa atirar na cabeça e tal então tá bem interessante usar o arco e no começo do jogo o arco é muito importante tá então recomendo deixar o arco aqui pelo menos no básico beleza sobrou um ponto zero aqui de pontos o que eu vou fazer com ele aí fica ao critério de vocês tá quer colocar fuzil deixa o fuzil no básico não quer colocar fuzil no básico vem aqui coloca o máximo que der aqui em arma corpo a corpo tá porque você vai estar usando bastante aí pra tá matando os zumbis aí pelo mapa beleza no meu caso aqui eu vou deixar no médio pra sobrar um aqui e colocar em fuzil tá porque caso eu achar um fuzil no mapa né eu já vou ter o básico de fuzil ali então meu boneco não vai ficar tremendo muito vai né vai ficar melhor assim tá bom então essa é minha build beleza lembrando pessoal que essa é uma build pra pve tá você vai jogar sozinho ou até com teu clã ali é uma build pra você se virar em tudo tá você vai conseguir atirar você vai conseguir matar zumbi você vai conseguir carregar um um certo peso do teu equipamento como a gente upou a engenharia aqui você vai estar praticamente no máximo da engenharia é bastante interessante tá destreza você vai conseguir abrir os armários com mais facilidade vai se você achar um um carro no mapa um quadriciclo ou uma moto que agora tem as motos né você vai conseguir andar de boa sem ficar afogando muito tá e ainda vamos ter aqui um pouquinho de frutividade aí pra né tá andando com mais silêncio pelo mapa aí sem chamar tanta atenção então vamos aqui criar ok pessoal o teu personagem agora ele vai subir de nível ele vai ficar mais forte ele vai ter mais vida conforme você vai jogando o jogo eu achei isso muito interessante não é aquele negócio genérico que você cria um boneco com 5 de força e ele sempre vai ter aquela força agora você fez algum exercício você vai ganhar mais força eu acredito que futuramente eles vão adicionar algumas academias algumas coisas assim no jogo pra você ganhar massa muscular o que que acontece quanto mais forte eu for mais energia eu vou gastar entendeu e com isso eu vou gastar mais proteína também pode diminuir na minha caloria aqui ó então se você quer um personagem forte tá você vai ter que se alimentar bem tá principalmente energia proteína ok depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor o sistema de vitaminas minerais pra você balancear o teu personagem aí beleza olha lá tô topando só que com isso olha o meu vigor olha minha estamina ela desce muito só de eu ficar com o tronco aqui né meu boneco já tá ganhando força já tá ganhando músculo então vai fazer alguma coisinha pega um tronco ali fica segurando ele vai tomar banho né deixa o boneco ali segurando tá mas pessoal é isso tá espero que vocês tenham gostado do vídeo aí tá 2.5 de força dá dá pra você se virar bem vamos ver se a gente acha algum zumbi por aqui lembra na corrida que eu não coloquei nada em corrida na corrida aqui tô perdido aqui ó não tá nem no básico tô sem skill de corrida mas teu boneco corre bem não vai ser o maratonista né mas ele corre até razoavelmente bem vamos ver se a gente acha algum zumbi por aqui pessoal eu andei aqui pela cidade não achei nenhum zumbi aqui mas eu vou spawnar aqui um zumbi comum pra vocês ver quantas pancadas eu vou ter que dar nele uma duas três quatro tá vendo mesmo estando ali com 2.5 de força eu consigo abater o zumbi aqui com facilidade pessoal lembra que eu falei da flecha do arco vamos fazer um teste aqui pra vocês eu tô com o arco no básico é o arco craftado olhem só aqui foi tiro na cabeça né então não apontou ó ele vai pra trás tá vendo dois tiros três três tiros e flecha daquelas de galho sem pena flecha normal tá vamos ver se a gente consegue ó um dois esse eu segurei mais a corda então com dois tiros de arco né desses arco normal você consegue matar com mais facilidade ainda aos zumbis então fica a dica aí tá o arco tá bem bacana agora tá bem legal e tá tendo uma facilidade maior de abater os zumbis aí com o arco beleza bom pessoal bom pessoal então é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo aí pra quem tá começando né uma dica bastante legal aí muita gente tem dúvida desiste de jogar o jogo por ter uma certa dificuldade ali de não entender né o propósito do jogo tá então com isso eu acho que vocês vão conseguir se dar bem aí no início do jogo beleza valeu obrigado se o vídeo te ajudou aí deixa o likezinho pra ajudar a gente dúvidas deixa no comentário a gente tem um servidor também vou deixar o IP dele aí tá qualquer coisa entra no nosso discord também que vocês vão ser muito bem vindos beleza aquele abraço e até o próximo vídeo